Oi amores, tudo bem com vocês, gente? Tô iniciando mais um videozinho aqui pro canal e como vocês podem ver, hoje é um tour pela casa, tá? Eu acabei de lavar aqui o terraço, todo santo dia eu lavo esse terraço, gente e por conta que tem cachorro aqui, né? E também porque todos os dias eles estão dormindo aqui no sofá eu colocava aquelas garrafas, vocês lembram? que eu colocava as garrafas e os da casa de manhã não subia porém o daqui, ele tá subindo aí eu tirei as garrafas e os de lá da casa de manhã começaram a subir aí enfim, gente, eu só sei que eu tô lavando esse sofá todo santo dia a minha vontade é de colocar ele na cabeça e colocar dentro da casa mas enfim, né? A gente tem que realmente ter paciência aí lavei ele hoje, né? Lavei esse centrozinho ali na minha janela tem uma... eu esqueci o nome dessa bonequinha e tem um cacto castelo de fada, tá? eu gosto bastante de plantas, como vocês podem ver sempre tô cuidando delas, né? cheguei num nível assim que eu tenho muita planta inclusive eu vou dar uma paradinha assim porque querendo ou não, muita planta é mais difícil, né? pra cuidar, ter aquela rotina então é isso, gente, a parte de fora é essa aí eu pintei de cinza, tá? esse cinza aqui, gente, ó, é um cinza bem bonito que pra atingir ele eu usei a tinta branca de fundo e um corante preto e parei quando eu vi que tava no tom que eu queria se você compra uma tinta normal, cinza ela fica puxando mais pra um concreto, né? então a dica que eu dou pra vocês que querem pintar a casa de cinza é essa façam o seu tom use a tinta branca como base e coloque o corante preto, entendeu? aí pronto, aí essa... esse detalhe, esse contorno na janela eu fiz com tinta branca, tá? eu mesma fiz também vou subir aqui pra mostrar pra vocês deixa eu só virar o Papai Noel que ele é tão levezinho que ele fica girando com o vento essa é a porta e vamos lá sejam bem-vindos à minha casa à nossa casa, né? vou mostrar pra vocês tudo agora Marie e Michel já estão recepcionando vocês mas é isso, vamos lá ó, aqui temos a sala como vocês podem ver e eu coloquei todas todas não, né? mas várias plantinhas eu coloquei aqui na sala né? ó que deu uma super mudada, né? no ambiente eu acho que deu vida pra cá que tava aquilo bem cru aí eu coloquei todas elas aqui tá? essa mesinha de canto aqui foi Jefferson que colocou aqui ia ficar lá no quarto porque eu nunca queria imaginar que iria ter essa ideia e aí ele colocou e eu gostei bastante aí coloquei umas plantinhas aqui fica a TV né? essa TV eu acho que eu já contei pra vocês a história já passou de ser jogada duas vezes mas tá aqui viva aqui é a nossa parede de tijolinhos ó essa parede nós fizemos com gesso foi eu e Jefferson mesmo que fizemos tá? aqui eu coloquei o violão dele ô Michel coloquei o violão dele aqui porque eu acho que super compõe a decoração e é isso gente ó ficou bem bonitinho aqui aqui tá esse sofá ó que é um sofá vermelho esse sofá foi eu que ganhei inclusive né? aí eu sempre coloco uma manta por dois fatores um é por conta dos pelos dos gatos e outro porque como ele é vermelho aí eu sempre coloco uma manta assim que dá uma acalmada sabe? na cor pra ficar uma coisa mais harmônica aqui deixa eu apresentar pra vocês esse daqui é Michel é Michel eu sou muito pimpolho tem cara de julgamento e essa daqui é Marie Marie dá oi pro pessoal Marie é bem calminha tá? aí pronto gente eu coloquei esse tapete aqui também pra dar um aconchego a mais né? como vocês podem ver aqui estão umas coisas né? aqui tá a minha bíblia e a bíblia de Jefferson deixei aqui porque a gente tá dormindo super tarde e aí a gente fica acompanhando live cristã essas coisas aqui gente é um caderno que eu tô fazendo umas atividades né? vou fazer um bicuzinho graças a Deus né? numa escola né? acompanhando uma aluna e aí eu tô fazendo umas atividades aqui né? depois eu explico melhor pra vocês ano passado eu já trabalhava com ela já né? mas aí esse ano eu tive que dar uma pausa né? mas vou fazer um bicuzinho por esse mês de novembro e dezembro com ela aí as coisas estão aqui daqui a pouco eu vou dar continuidade né? porque ainda é pouca atividade pra hoje e é isso aí esse aqui é o meu balcão ó ele é lindo eu acho ele muito maravilhoso aí coloquei o porcelanato né? esse porcelanato aqui eu esqueci o nome sempre esqueço o nome se eu achar eu mostro pra vocês mas ele é branquinho polido ó com esses traçozinhos cinza e marrom aqui eu coloquei esse vasozinho com esse parece um cactuzinho né? aí o porcelanato ficou no destaque da cozinha como vocês podem ver ó ficou nos destaques tá? aí tenho essas três esses como é o nome disso? esses três pendentes brancos que eu comprei na Shopee gente faz toda a diferença aqui no ambiente ó como fica bonito pronto aí eu tô mostrando pra vocês porque assim eu mostrei na decoração enfim mas eu tô mostrando a casa toda depois dos móveis pra gente iniciar os vídeos de rotina mesmo sabe? eu quis mostrar pra vocês e até pra também futuramente quando eu for olhar coisas que mudaram pra ver como é que estava quando a gente chegou aqui aí tem essa prateleirazinha que eu coloco isso aqui era tudo pote de suco de uva aí eu tiro o rótulo e coloco as comidinhas aqui tá? essa daqui é uma jiboia ó que tá linda não vejo a hora dela começar a descer aqui aqui tem a minha cortina que eu acho bem bonito aqui tem um balcão com esse cantinho do café aqui bem improvisado gente bem improvisado com coisas que eu tinha isso aqui foi uma pessoa muito querida que me deu essa bomboniere aí essa cerâmica eu coloco aqui pra colocar garfo ou colher suja entendeu? pra servir de apoio mesmo aí o fogão ficou aqui né? eu gostei muito desde o início eu tava com essa ideia de colocar ele aqui então eu tenho o balcão de apoio e tenho essa bancadinha aqui também de apoio tá? pronto aqui eu coloco as comidas né? aqui tem a geladeira aí eu coloquei essa jiboia por aqui ó e também tem esse eu acho que é um chefe de cozinha né? não sei aí coloquei esse óleo aqui tá assim aqui eu coloco umas tapaué aqui tem umas coisinhas de vidro aqui tem os meus pratos ó aqui eu coloco os pratos aqui eu coloco copo taça lá em cima tem umas coisinhas de de sobremesa e é isso esse armário também eu acho ele lindo porém ele é mega delicado tá? qualquer coisinha ele desmonta não aguenta um sopro essa daqui é a pia ó que já ficou pretinha novamente né? porque eu passei óleo de peroba aqui tem umas mudazinhas de limão ó que lindas e aqui o filtro de barro que eu ganhei de uma escrita né? eu sou apaixonada por esse filtro de verdade assim é um dos itens que eu mais amo aqui na cozinha e tenho essa torneira gourmet também ó eu amo essa torneira gourmet eu ainda tô tentando limpar ela tá? porque na questão da obra mesmo né? sujou bastante as coisas e tá bem difícil de tá limpando a pia eu já consegui recuperar ela eu ainda tô pensando que eu vou passar talvez um sif eu acho que resolve mas ainda não não consegui comprar não aí pronto gente aqui embaixo que tá feinho né? mas eu comprei uma cortina tá pra chegar quando eu colocar a cortina isso aqui vai ficar muito melhor ó aqui é a parte do paneleiro que eu coloco um liquidificador aqui ficam os talheres aqui ficam umas baguncinhas e aqui fica produto de limpeza e ó o armário novinho aí eu vou pedir pra Jefferson regular tá? ele é lindo gente mas muito fraquinho e foi caríssimo viu? é um preço de um armário planejado mas é porque eu comprei apagamento mesmo aí pronto aqui ficou a mesa essa mesa vocês lembram que tava assim e tipo tava me incomodando super agora tá ótimo pra mim ela tá assim ó vocês pediram até pra eu encapar ela né? de branco eu penso só que eu tenho medo de dar errado e se ficar uma duas bolinhas eu não vou aguentar eu vou mexer até ficar feio então aí não deu certo a máquina tá aqui cheia de roupa pra lavar inclusive ali tem um corredorzinho como vocês podem ver o pote da ração o Michel tá ali e o banheiro social tá com as baguncinhas gente então eu não vou mostrar o banheiro social tá com as coisas que é de obra entendeu? eu vou depois eu vou organizar né? quando eu for fazer o banheiro vai ter que tirar aquelas coisas dali aqui tem essa cortina ó a janela que eu coloquei e essa plantinha essa plantinha foi que eu ganhei de uma amiga e Michel aqui tem esse quadro que vocês gostam bastante também ali tem mais plantas ó agora a gente vai subir tá? a parte assim que mais chocou feia de tinta foi as escadas vocês sugerem pra mim Paula pinta só que eu não vou pintar não gente eu agora realmente é só quando eu tiver dinheiro pra colocar revestimento tá? então vai ficar assim por enquanto vamos lá na parte de cima na parte de cima eu ainda não decorei gente porque a decoração realmente requer compras entendeu? eu vou mostrar aqui pra vocês tá? aí chegando aqui tem a bancada de Jefferson né? com o PC aí eu coloquei uma cortina escura aqui ó porque tava muito claro né? assim tipo a gente prefere assim mais escurinho sabe? aí quando quer claro só é abrir pronto aí ficou essa cortininha escura aqui aí aqui ficou minha penteadeira ó tá vendo? igual eu falei pra vocês tá sem decoração como vocês podem ver aí aqui gente ó ficou deixa eu mostrar aqui assim a cama não sei se vai ter gente que vai dizer ah não tá combinando claro não está combinando as cores eu sei mas é o que tem tá? então é o que tem pra colocar pra forrar pra dormir e é isso aí gente eu vou comprar uma prateleira branca uns quadrozinhos enfim colocar um pendente ali mas aí é coisa pra depois que eu vou mostrar pra vocês com certeza esse tapete aqui pra mim tá ótimo só que esse aqui eu pretendo tirar eu comprei uns tapetinhos que tá pra chegar né? e vai ser preto tá? eu não quero as coisas assim com tantas cores não né? embora eu tenha as coisas de cores mas eu tô tentando dar uma neutralizada aqui ficou como se fosse o nosso closet né? tipo prateleira com os meus saltos aqui a cômoda e ali tem tipo um guarda-roupazinho né? pra colocar umas roupas e umas coisas da gente aqui tá o espelho né? Jefferson colocou aqui pra mim porque foi o lugar que tinha eu queria ter colocado aqui mas aqui não cabe não nessa parte aqui ó então é isso gente tá bem cru né? falta forrar também ó eu tenho forro só que falta a madeira né? falta madeira e falta juntar dinheiro pra chamar o pedreiro e é isso aí vamos pra o banheiro aqui no banheiro eu coloquei essa cortininha né? e o banheiro tá assim gente ó aqui é a cubazinha com a bancadinha ó tá vendo? aí tem essa torneirinha eu coloco papel higiênico aqui porque não tem onde colocar e por ali tudo molha né? aqui é o vaso aí coloquei essa plantinha e tá assim ó aí pronto ali é o chuveiro pretinho porque esse banheiro futuramente assim eu quero colocar um porcelanato preto aqui e o restante tudo branco né? então os detalhes vão ser preto e é isso aí o nicho não tem como colocar uma massa agora porque senão vai ficar muito pequenininho do jeito que tá ali tem que ir direto pra o nicho mesmo entendeu? não pode colocar nenhum cimento ali não porque senão diminui muito aí tem um basculantezinho ó e é isso aí coloquei uma plantinha aqui e pronto gente tá simplesinho assim mas tá nos atendendo bem graças a Deus e é isso aí dá oi amor pro pessoal hoje a gente vai pra escola né? aí ele me deu esse espaçozinho aqui ó na bancada dele aí tá o meu notebook e tá umas coisinhas minhas aqui e é isso gente aí eu já vou finalizando o vídeo aqui porque acabou né? mostrei pra vocês as coisas que tinha pra mostrar e eu espero que vocês gostem eu não vou aparecer porque eu tô toda bagunçada meti a cabeça ali na parede e tô com um caroço na testa então hoje a estrela do momento realmente vai ser a casa tá? e aí o que é que vocês acharam? vocês gostaram? deixem nos comentários aqui pra mim me desejem boa sorte orem muito por nós e se Deus quiser os próximos vídeos já começam a sair de rotina mesmo tá? eu quis primeiro situar vocês aqui pra vocês verem como é que tá a casa tá gente? beijos